E ae pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kézia Márcio e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal O Davi é Thaís! Bom pessoal, hoje é segunda-feira por aqui Hoje tem aniversário de queimados lá fora Vou estar tentando gravar um pouquinho pra vocês lá Não vou gravar muito porque eu ainda tenho muita vergonha de ficar olhando e tal Mas o que eu consegui gravar eu vou trazer aqui pra vocês estarem vendo, tá bom? Eu esqueci o nome da pessoa que vai ir hoje Mas quando o João chegar aqui eu retorno aqui pra vocês E falo o nome de quem irá hoje, tá bom? Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação Vou estar deixando meu Instagram passando aqui em cima, tá bom? Vão lá me acompanhar e estou sempre por lá também Um beijão e bora pro vídeo Tchau! 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 O que é que é isso? É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai lá, ative o sininho Tem coisas boas, entendeu? E coisas melhores virão Beijo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente foi muito legal, né? A gente aproveitou bastante também O Lolo também se divertiu um pouquinho Com as amiguinhas, com as priminhas dela Agora a gente vai estar jantando O João vai acordar cedo amanhã Né? E é isso Amanhã volta a rotina tudo de novo Os donos de casa que hoje também Eles vieram pra cá pra beber Tá uma bagunça A cozinha tá uma bagunça O quarto E amanhã eu gravo tudo junto com vocês, tá bom? E é isso Pessoal, já é outro dia Por aqui, né? Já fui ali pra comprar um franguinho Pra tá fazendo pra mim Pra Lolo almoçar, tá bom? Agora eu vou agir pra lavar a louça Falta arrumar o quarto também Passar um pano bem passado no banheiro Tem que botar tudo, tudinho no lugar Vou aqui e vou mostrar pra vocês Como que tá a zona aqui em casa Parece que vem um furacão assim Passou aqui Temos uma criança aqui Usando meu limpo em Tite É você? É a Laura É quem? É a Laura É a Laura? Gente, olha como tá esse quarto Uma bagunça Isso aqui é pra me guardar Tá limpo Tem minha, do João Mas tem mais minha e da Lorena Do que a do João Do João é mais brusas Né? Essas baguncinhas ali Na parte da Lolo também Tem uma meia dentro do pote Gente, olha o estado da minha cozinha Olha isso daqui Gente, tá uma bagunça Que só Deus Entendeu? Isso daqui, ó O João quebrou o copo da mãe dele Pra falar pra caramba no ouvido dele Tudo, 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 tudo Tudo pra botar no lugar Gente, tá uma bagunça A gente teve que vir cedo Porque o João Tinha que ir trabalhar hoje, né? Terça-feira Quando foi segunda-feira Ele foi trabalhar por causa da Copa Mas ele teve que ir Trabalhar hoje, né? Ele acorda quatro horas da manhã Pra ir trabalhar Então ele ia ficar muito cansado Se a gente estivesse lá Então a gente veio pra casa Compramos uma marmitinha Que tava vendendo lá no show De estrogonofe A gente jantou Escovamos dentro Tomamos banho E fomos dormir Tchau 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 Tchau